Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a linguagem C, a gente deixou o nosso programa assim né, enviando uma string, joia joia, uma função de tipo char, ponteiro para char, uma variável de ponteiro para char, o retorno da função vai ser guardada na nossa variável que vai ser exibida com printf, ok, aqui está a função, a string e o retorno dela, belezinha, bom, vamos testar de novo para a gente ver um detalhe, funcionando aí, mas aqui embaixo deu um aviso né, um warning, não é um erro, é apenas um aviso, um alerta de que tem alguma coisa errada aqui, ó, string constante para ponteiro para char, ou seja, o nosso string aqui é uma constante, e ela está indo com uma variável de tipo ponteiro né, então ele está reclamando aí, bom, dá para a gente corrigir isso fazendo um cast, nós vamos forçar a nossa constante transformar em ponteiro para char, ok, funciona porque é quase a mesma coisa né, diferença mínima, Belezinha, funcionou, e agora eu não tenho mais aviso, é bom para a gente estar aprendendo né, bom, eu não preciso declarar ali em cima, eu posso já vir aqui direto, já crio a variável, já declarando e já atribuindo, um pouquinho mais prático né, isso é bom para variáveis temporárias, bom, eu também não preciso nem utilizar essa declaração, eu já posso colocar o retorno da função direto no printf, vai funcionar do mesmo jeito, é só um exemplo, ok, olha a joia ó, desenhando os strings, é isso aí, mas vamos deixar do outro jeito que é mais elegante né, bom, agora a gente vai estar fazendo matriz, a gente sabe que o ponteiro é um vetor de uma dimensão né, então se eu colocar ponteiro para ponteiro, vai ser a primeira dimensão vezes a segunda, ou seja, uma matriz, ok, fazer o mesmo para função, para declaração, para variável interna aqui, só que não vai funcionar fácil assim né, para começar eu não posso atribuir a string, para um ponteiro para ponteiro, ele não vai saber separar aí né, as linhas e coluna, então tem que separar a declaração, declarar uma por uma, mas mesmo assim também não vai funcionar, porque eu não posso guardar uma string diretamente em um vetor, ou eu salvo o caractere por caractere né, com um laço for, ou eu uso a função strcopy, como a gente já fez no tutorialzinho de strings, ok, então beleza, agora sim, eu posso guardar ali na primeira posição, também eu tenho que adicionar aqui a biblioteca strings.h, começando a complicar, beleza, strings.h, mas se eu testar, também não funciona né, colocou ali um A que nem tem nada a ver com a história, bom, vamos tentar explicar mais ou menos aqui, uma matriz a gente sabe que ela tem linhas e colunas, nesse caso aqui ó, 1, 2, 3, primeira linha, segunda linha 4, 5, 6, a terceira 7, 8 e 9, ok, mas o meu resultado é um ponteiro que ele vai apontar para a primeira posição da matriz, terminada a primeira posição, ele não vai para 4, ele não vai saber fazer isso, ok, então não vai funcionar desse jeito, por exemplo aqui, eu vou colocar a posição 0, tem a primeira né, ou a 1, quando for trocar de posição, praticamente a nossa matriz vai para a segunda dimensão e apontar para lugar nenhum né, então a gente vai ter um resultado como nulo, ponteiro nulo, não vai dar certo, a gente precisa construir uma matriz que consiga fazer essa leitura, mas dá para fazer isso, a gente vai ter que alocar espaço na memória né, vamos pegar um espaço emprestado aí da memória, vamos utilizar a função malloc, então ponteiro para ponteiro, vou trocar o nome aqui para matriz, ela é de tipo char, ponteiro para ponteiro também, malloc, primeiro argumento a gente coloca o tamanho da nossa matriz, no caso aqui é 3, a gente tem que fazer a dimensão por dimensão né, primeiro as linhas, ela é de char, tem que ser de 1 byte, e para fazer isso eu vou utilizar o sizeof, vai ser 3 vezes o char, que é 1 byte, são 3 bytes, 1 byte para cada posição do nosso vetor, ok, e é simples, já está pronta aí a nossa matriz, nosso vetor né, só tem uma dimensão, uma dimensão com o tamanho 3, bom, para poder fazer as linhas, é um pouco mais complicado, a gente vai ter que criar um laço for, ele vai estar contando entre as 3 posições que a gente fez ali né, ou tanto que a pessoa quiser, e começa com 0, e menor que 3, que é o máximo né, ele vai contar 0, 1 e 2, então, a gente vai percorrer ali os 3 itens do nosso vetor, vamos lá, o procedimento é o mesmo né, para cada posição das nossas linhas, a gente vai estar criando uma coluna, agora, agora é uma dimensão apenas, então é apenas um asterisco né, ali era 2, char, malloc, dessa vez eu vou querer 40 caracteres, vou querer um espaço de 40 bytes, para poder colocar vários caracteres aí, utilizando ali o size of, de tipo char, está criada aí a nossa matriz, uma matriz de 3 por 40, ok, agora sim vai funcionar, mas, para poder, malloc funcionar, a gente tem que incluir uma biblioteca aqui né, stdlib.h, ambas as bibliotecas, são padrões aí do C, deixa eu mudar aqui para MT né, para o nome do nosso retorno, embaixo também, vamos testar, opa, deu um erro aqui, o que que é, ah sim, eu estou enviando o parâmetro 0, e estou pedindo ali o parâmetro 1, agora vai funcionar, joia, joia, funcionou, nosso primeiro parâmetro foi enviado, como matriz, como, uma das sessões da matriz, eu vou fazer o mesmo, aqui né, colocar um texto diferente, jogos, e programar, não pode pôr essa cedilha né, posição número 2, testar aqui, normal, deixa eu trocar aqui para o número 2, testar de novo, joia, joia, trocou o texto aí, a gente está conseguindo enviar, uma matriz, como parâmetro, testar aqui, a posição 0, vou enviar mais um texto aqui, joia, joia, é isso aí, bom, vamos fazer a leitura de todo, de toda a matriz aí, só criar um laço fora aqui, contar até 3, o pessoal já está craque aí, de fazer isso né, colocar o i, tipo inteiro, é isso aí, beleza, está todo o texto aí, deixa eu colocar um barra n, para a gente poder escrever, na vertical, joia, joia, se eu quiser colocar um índice também, só adicionar um inteiro aqui, beleza, só adicionar um inteiro aqui, beleza, colocar o número 1 aqui, para começar do 1, até o 3, no próximo tutorial, a gente vai começar a trabalhar com C++, a gente já está trabalhando com C++, só que a gente não está utilizando as funções mais legais aí, beleza, na próxima a gente vai começar a ver isso, para não ficar por fora, é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, ainda vou fazer um programinha ainda né, para a gente fazer buscas e arquivos em uma pasta, até a próxima aí galera, quem gostou dá um like, e valeu! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma